Olha um pouco o que o papai quis dar Quadra? É Quadra? É É quadra, né? É Quadra? É Tudo? Não Tá louco? Caralho, comprou tudo É Jesus, hein? Eu não queria fazer você comprar tudo Você demora muito pra jogar quando você comprar tudo Você demora demais Quer mexer o jogo? Não tem como Tem jeito Só tem uma pedra aí pra jogar Só uma pedra você tem pra jogar Só Só Isso Tchau Tchau.